O REFIS, Programa de Recuperação Fiscal, já está disponível para que os contribuintes com dívidas em atraso com a Prefeitura de Coronel Fabriciano possam quitá-las com vantagens. Um dos benefícios é que o REFIS oferece descontos nos juros e multas de mora de até 90% para pagamento à vista. E a Gisele vai falar sobre isso. Nico, este é o momento para quem está inscrito na dívida ativa poder regularizar os débitos junto ao município de Coronel Fabriciano. O REFIS oferece um desconto de até 90% para pagamento à vista ou abatimentos progressivos no parcelamento que vai até 36 vezes. Com o REFIS, que é o Programa de Refinanciamento, os créditos inscritos na dívida ativa do município poderão ser pagos, inclusive com descontos, Nico. E o contribuinte, o munícipe, ele pode, inclusive, escolher aquilo que melhor atribui a ele para que ele melhor consegue pagar, facilidade de pagamento. Ele pode escolher um pagamento à vista com desconto de 90% ou parcelar de 6 vezes com desconto de 75% ou 7 vezes com desconto de 50% e assim por diante. E o prazo para solicitar este refinanciamento vai até o dia 23 de dezembro. Olha só, as informações, elas podem ser obtidas pelo telefone 3406-7559, dia de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 5h30 da tarde. Nico? Obrigado, Gisele, pela informação, né? Ficar todo mundo em dia com o Fisco aí, né? É, viva Fabri! Obrigado, Gisele!